Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, tag novidade no ar. Vamos à nota, assessoria de imprensa do C6 Bank mandou para nós? Vamos a ela então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês devem saber que o C6 Bank tem aquela tag de pedágios que você passa sem precisar parar para depositar o dinheiro ou pagar em dinheiro para o atendente que está ali na rodovia ou estacionamentos. Tem um vídeo no canal mostrando para vocês sobre a tag do C6 Bank, dá uma olhadinha. Estamos passando agora pelo pedágio, vamos devagarzinho. Estou diminuindo, vamos para o sem parar agora, estou passando para o sem parar. Vamos, sem parar, 37, estou dentro, agora vou devagarzinho e vamos ver se a cancela vai abrir. Abriu, em nome de Jesus, abriu! Funcionou o C6! Que maravilha! Olha que beleza, hein? Olha, você viu? Andando a 37, 35 km por hora, rodou, funcionou normalmente. Então nós estamos aí, testou a primeira vez a tag do C6, né? Passamos aqui na rodovia, era a BR-116, presidente Dutra, tá? Então funcionou normalmente, tá? Vamos que vamos! Viu a tag? Viu eu passando pelo pedágio usando a tag do C6? Não viu ainda? Pois é, eu vou deixar o link desse vídeo também aqui embaixo da nossa playlist para que você conheça esse vídeo e possa assistir também eu usando a tag do C6 Bank. Agora, vamos à nota e às novidades, veja! C6 Bank oferece até 4 tags de pedágio gratuitas por cliente. Clientes do banco que já ganham um C6 tag gratuito podem pedir até 3 tags adicionais para usar em outros veículos. São Paulo, 18 de outubro de 2021. Além de ser o primeiro banco a oferecer tag de pedágio totalmente gratuita para seus correntistas, o C6 Bank também oferece aos seus clientes a possibilidade de pedir tags adicionais e gratuitas para usar em outros veículos ao mesmo tempo. O benefício exclusivo reforça o compromisso do banco digital de tornar o produto acessível a todos os públicos. No momento, há diferentes modelos de contratação de tags. Algumas empresas cobram taxa de adesão e mensalidade, além do valor do pedágio. Outras isentam os clientes dessas tarifas por um período ou por tempo indeterminado. No caso do C6 Bank, o primeiro C6 tag é sempre gratuito. O cliente só paga o valor do pedágio ou do estacionamento onde a tag foi utilizada. Não há taxas de envio ou taxas de adesão. O produto é realmente gratuito. Além disso, usuários do cartão de crédito C6, Black Carbon, modalidade correspondente à versão Black da Mastercard, têm direitos a três tags gratuitas adicionais e pagam uma mensalidade de R$ 5,00 a partir da quarta. Os demais clientes, pessoas físicas e e-mails, podem solicitar a primeira tag gratuita e, a partir da segunda, pagam uma mensalidade de R$ 5,00. Não há limite de tags por conta. Os pedidos podem ser feitos diretamente pelo aplicativo do C6 Bank, disponível na loja de aplicativos da Apple Store e Android Google Play Store. O C6 Bank é aceito em todas as estradas pedagiadas do país e em mais de 380 estacionamentos de shoppings, aeroportos e centros comerciais espalhados pelo Brasil e foi premiado recentemente pelo Instituto MESC. Melhores Empresas em Satisfação do Cliente na categoria Pagamentos – Liberação de Cancelas, que contava com outros 11 produtos. Como C6 Tag, a cancela do pedágio ou de estacionamentos, é aberta e o valor é debitado diretamente na conta corrente do cliente. Na prática, a tag funciona como um cartão de débito do carro. A oferta torna-se atrativa para uma parcela significativa da população que não está disposta a pagar uma mensalidade para ter acesso ao serviço. Um levantamento encomendado pelo C6 Bank para a Mindminers, Startup de Pesquisa Digital, indica que 27,5% dos usuários de serviços de pagamento eletrônico de pedágios e estacionamentos consideram o preço do serviço um dos fatores mais importantes na hora da contratação, enquanto 27,8% menciona a qualidade. No total de entrevistados, quase 40% dizem que a alta ou muito alta a chance de trocar de marca para economizar. Outras vantagens O cliente do C6 Bank, donos dos veículos, ainda podem aproveitar duas outras vantagens oferecidas pelo banco. A primeira delas é abastecer seus veículos nos postos da rede Shell com pagamento em débito e em conta direto pelo aplicativo do banco. A funcionalidade Shell Box é uma opção rápida e 100% digital de pagamento, já que não envolve o manuseio dos cartões de crédito ou de dinheiro. O recurso pode ser usado por todos os clientes do C6 Bank para abastecer qualquer tipo de combustível, seja comum ou aditivado, nos mais de 3.500 postos Shell habilitados com Shell Box. Com apenas R$ 5,00 por mês, usuários também da C6 Tag podem contratar o seguro C6 Tag Rodovia, primeira do tipo no país. A solução aprovada pela SUSEP e Superintendência de Seguros Privados é uma parceria com o seguro SURA, uma das maiores seguradoras da América Latina e oferece assistência em todas as estradas pedagiadas do país. Interessante isso, viu? As comodidades do seguro C6 Tag Rodovia inclui guincho, disponível 24 horas por dia, táxi gratuito para terminar a viagem em um perímetro de até 400 km do local, do acidente e hospedagem conforme a circunstância da ocorrência. Além disso, o serviço oferece uma cobertura de até R$ 5.000 para danos em veículos próprios e de terceiros. Quem já tem um seguro automóvel pode usar esse valor para ajudar a pagar a sua franquia de danos materiais. O seguro está disponível para carros, incluindo automóveis, particulares, táxi e aqueles que operam com aplicativos de transporte e passageiros, independente do ano de fabricação. A contratação é simples, é fácil, diretamente no app do C6 Bank e achei interessante essa modalidade de dar ao cliente a possibilidade de 4 tags grátis para os clientes do C6 Carbon e o cliente do cartão estándar sem anuidade também pode ter a sua tag totalmente grátis. Uma única tag sem pagar mensalidade. Se pedir uma segunda, vai pagar R$ 5 mensais. Já o Black, 4 tags grátis. Se pedir a quinta, R$ 5 mensais. Está aí para vocês a tag do C6 Bank, a tag Veloy, que passa em todos os hospedagens, estacionamentos e shopping centers. Também acesso em aeroportos pela tag do C6. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Ingrid Silva, um grande abraço. Rafael Lopes, um grande abraço. Elísio Nogueira, um grande abraço. Ana Júlia, um grande abraço. Lohanie Carvalho, um grande abraço. Isabel Pires, um grande abraço. Diego de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.